Galerinha, vamos mostrar aqui como resetar essas TVs Panasonic Pega o controle aqui, quase todos os controles são da Panasonic Esse aqui é porque ele não é smart, mas todas são parecidas Você aperta no menu Aí vai aparecer aí, você desce até ajustes Aí para a esquerda Aí vem menu de sistema Aí vai Você vai em condições de envio Vai aparecer aí Entendeu? Aí você coloca para a direita aqui assim E aperta o Q no meio Ela vai desligar E vai voltar assim Instalação do modo de fábrica Aí você vai fazer todas as configurações E aqui é um ponto muito importante quando você fazer Que tem essas funções aqui Tem que estar assinalado assim Se não, não faz Por exemplo, esse primeiro aqui é do canal digital O segundo é analógico Esse aqui é mais aquela outra opção de cabo Isso aí não faz nem tanto tempo Aperta em iniciar Aí já vai procurar tudinho Lembre que tem que estar com o fio de antena ligado Vai entrar todos os canais Lembrando que esses modelos dessas TVs Do ApanaSano quase todas De Os modelos novos de LED Quase todas O reset dela é desse jeito aí Que eu fiz Que eu fiz Ó, tá Entrou lá o primeiro canal digital Aí já entrou outro Que é a Globo Aqui Cada região Entra num lugar, né? Um canal Aqui no caso A SBT só tem um canal digital A SBT Que é o 25 Aí o 8 é a Globo O 12 é a Bandeirante O 16 é a Record O 30 é a Bandeirante E o 43 que vai entrar Que é a Rede de Vida Aqui lá Canal de Evangelho Olha, entra o último Pronto Esse é o canal digital Tá A antena já tá meio ruim aí Também, mas vamos botar na lógica Aqui É isso aí Mais uma dica da Eletranic Elite Para a galera do YouTube